Agora ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de Patrícia, mente da quebrada Um dia foi amada, mas não adiantou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto A melhor maquiagem, um sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito que ninguém entende Mas deseja tê-la, mas almeja tê-la A verdadeira, como diz o seu nome, a Cesar da Carta Deveu, por favor do Brasil Obrigado.